Chegando aqui de 19, 19 19 A foto está bem tarde, já não me laço, não tem chegado de dia lá em Anápolis Enrolei, mas enrolei mesmo Mais uma vez, passando essa cidade aqui de Vianópolis Aqui a cidade dizia que é Vianópolis Nossa, a cidade aqui é Anápolis Está lá de Anápolis já, enrolei Aqui é Vianópolis Goiás E de Catalão Chegando lá de noite, que é só sem vento, quando eu vim embora hoje ainda Na tarde de madrugada eu vim embora Vai lá para 2 horas da manhã não ficar lá não, só Vim um pouco lá e vim embora E pertinho de casa, 150 km 140 km, 150, quase assim Eu não olhei ali na placa ali, eu esqueci Só dando a cara da gente Agora é a Anápolis Vamos ver a nossa Olha a Napa, pois é pessoal, se você gostar do vídeo aí Ó, inscreva-se no canal aí Ó, mexa lá que ajuda a nós aí Eu posso chegar a minha Napa isso aqui, ó Vou chegar a minha Napa mais cedo, mas enrolei E até a frente de noite já Tá bom Obrigado a todos aí Assistiu o vídeo aí, mexa lá E ajuda a nós aí Tchau Lá na frente da Napa vai pegar o tiro para a Napa Que se ir reto vai para a Goiânia Tchau 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 Amém. Amém. Silvânia 5.9. Silvânia 5.9.